Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a diretora de turismo, a Lidiane Ferreira. É a nossa entrevistada do dia pra gente falar de eventos. Natal tá se aproximando, final do ano, período muito gostoso, de muitas comemorações. A gente já começa falando de um evento que começa nesta semana, que é o Festival Mix das Águas. Lidiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Ana. Sempre uma satisfação estar aqui pra falar pra nossa população sobre o nosso turismo, sobre a nossa Três Lagos e os eventos locais que vão estar acontecendo agora, nesse período festivo que se inicia. Bom, o evento Mix das Águas começa nesta semana. E o que é o Mix das Águas? Explica pra gente como que vai funcionar, Lidiane. O Festival Mix das Águas, ele foi pensado pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o Conselho de Pastores da nossa cidade e a Igreja Católica, para que a gente possa ter um momento de união, um momento de partilha de fé entre a comunidade gospel e a comunidade católica, para que nós possamos nos unir nesse período festivo que se inicia. E o Festival Mix das Águas agora faz parte do calendário oficial de eventos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Nós vamos iniciar agora no dia 23. No dia 23, 24 e 25 de novembro vai ser dedicado à comunidade evangélica. No dia 23 vai estar conosco o cantor Elis Soares. No dia 24 vai ser para as bandas e cantores locais. Então, se você tem o interesse de se apresentar, fale com o pastor da sua igreja, fale com o Conselho de Pastores. E no dia 25 é o DJ PV, que vem fazendo sucesso aí, embalando várias baladas gospel. E ele vai estar aqui conosco também nesse final de semana. Quem que definiu as atrações foi a Prefeitura, junto com o Conselho de Pastores e a Igreja Católica. O evento vai contar com uma praça de alimentação que vai ser formada pelas igrejas que estão se organizando e nós estamos montando toda uma estrutura. Vai ser lá na Esplanada, ao lado da Cidade do Natal. No mesmo local que foi a Festa do Folclore, em um daqueles que a gente chama de estacionamento. Vai ser a Cidade do Natal, que já está sendo montada, vai ficar muito bonita. E no outro estacionamento vai ser a Super Tenda, o palco de grandes shows. E que horas que começam as apresentações? Às 19 horas. E vai até que horas, mais ou menos? Mais ou menos até 23, 23 e 30. Aí depende da nossa população, né? Mas essas apresentações, o festival vai até o começo de dezembro. Isso, vai ser dois finais de semana. No dia 23, 24 e 25, dedicado à comunidade gospel. E no dia 29, vai ser o Acender das Luzes de Natal. Vai ter um grande espetáculo, principalmente para as nossas crianças, essa magia do Natal chegando na nossa cidade. No dia 30 de novembro e no dia 1 e 2 de dezembro, vai ser dedicado à comunidade católica. Sendo que o dia 30 e o dia 1, nós estamos confirmando as atrações. Ainda não está definido. Ainda não está definido por conta das agendas, né? Porque a comunidade católica, que é um cantor, a gente tenta, só que a agenda é muito concorrida agora no final do ano, mas estamos fazendo o possível para ser um grande sucesso. E no dia 2, é a banda Anjos de Resgate, que já está confirmado. O que levou, Lidiane, vocês a organizarem o Festival Mix das Águas? Porque a comunidade católica já vinha fazendo várias reivindicações. A comunidade evangélica já tem uma organização da marcha para Jesus. Todos em busca de exercitar a sua fé. E não porque a gente juntar todos em um grande evento único para a gente partilhar dessa fé. Então, é por isso, é a união para que a gente possa adorar uma única fé. Então, a gente uniu para que a gente possa ter um grande evento e atendendo a todos que vinham fazendo seus pedidos lá para o nosso prefeito. E ele não hesitou, levou esse projeto à Câmara, os nossos vereadores aprovaram e agora vai fazer parte de todo o ano das nossas festividades. Que maravilha, e é interessante, vem numa data muito importante, né? Que vai se aproximando o Natal, o nascimento de Jesus, né? O momento de comunhão, de celebração, de união, né? De união entre as famílias. Então, vai ser um momento que a gente vai estar com toda a nossa praça, todas, né? É tudo pronto para receber as famílias para celebrar o Natal, que é uma data, assim, de ressignificação para nós, que é o nascimento do menino Jesus e foi ele que nos deu a vida, né? Então, é isso, é um momento de celebração e a gente vai ter vários eventos aí para a gente poder celebrar e a gente partilhar desses momentos em família. Bom, então já começa toda essa programação, né, Lidiane? Quinta-feira. Com o Festival Mix das Águas. Sim. E aí, depois, tem toda uma outra programação. A decoração natalina ficou para a semana que vem, é inauguração? Dia 29. Dia 29, não tem tempo de inaugurar agora. Já está pronta, mas a gente teve umas chuvas com bastante vento, então a equipe, ela está fazendo reparos em alguns locais. Tivemos também alguns casos de furto, então eles estão fazendo... Até a decoração de Natal o pessoal está furtando, eu vou te falar um negócio. Estamos com vigia na nossa praça central, porque estavam tirando, porque fica baixo, né? Porque é super acessível, você pode chegar. E aí, a gente está com vigia na Praça Ramstabit, que foi onde a gente teve vários episódios, mas agora já está tudo sob controle, mas a chuva forte, né? Do último final de semana, que teve vento, ontem eles já estavam fazendo toda a manutenção, mas já está pronto, só fazendo os testes finais, porque vai acender tudo em um único momento. Maravilha, gente. E a gente pede, se você vê algum ato de vandalismo, um moleque arrancando a decoração, chama atenção, chama um guardo vigilante ali. Disse o 90. É, com a polícia, exatamente. 190 tem a polícia que está sempre ali na praça. É um absurdo isso, né? Está investindo para deixar a cidade mais bonita e vem esses vândalos. Até isso, não dá, né? Estamos investindo para que nos próximos natais seja ainda melhor, para que a gente possa se tornar um ponto turístico de Natal para a nossa região da Costa Leste e também para o Noroeste Paulista, porque muitos de nós saímos daqui para visitar outras decorações natalinas aqui do nosso entorno. Então, a gente também quer receber todas essas cidades que ficam ao nosso entorno para visitar a nossa Três Lagoas. E para isso, ela já está muito limpa, muito bem cuidada e essa decoração vem para a brilhantar ainda mais. Então, é importante que se a gente ver Disca 190, fala o que está acontecendo, em que ponto que está acontecendo para que a gente possa ir lá e substituir. Às vezes, não é nem para levar, é só vandalismo. Que coisa, né? Falta de cidadania. Lidiano, você acredita que com esse festival Mix das Águas, toda essa decoração, vai fazer com que deixe realmente a cidade mais bonita, que mais pessoas possam vir para o comércio, possa ficar muito mais atrativa a área central. Estamos trabalhando fortemente para isso, para que a gente possa potencializar esse potencial turístico que nós temos, fomentando o nosso comércio. Assim, a gente gera desenvolvimento econômico e social. E junto a isso, aproveitando, já vou falar do Festival de Comida de Feira, que é a nossa feira central turística, que é referência no estado de Mato Grosso do Sul, a feira com maior estrutura, até sobressaindo a da nossa capital. Ela vai fazer dois anos. No dia 10 de dezembro, ela vai fazer dois anos de vida e a gente vai comemorar isso com um grande festival de comida de feira, para que várias pessoas aqui da nossa cidade, do nosso entorno, possam visitar a feira e ter acesso aos pratos que são servidos na feira com um valor mais acessível. Em porções menores, mas com um valor mais acessível. Então, a gente pensou e nós iremos realizar o primeiro Festival de Comida de Feira, que se inicia no dia 2 de dezembro, às 8 horas da manhã. Então, o festival não é uma competição, é apenas... Não, é uma exposição dos pratos, com um valor mais... É mais acessível em uma porção menor. Muitas vezes porque eu vou com a minha família e aí eu peço já um prato que é tamanho família, né? Para que eu possa servir a todos e eu deixo de comer algo que eu tenho vontade. Então, vão ser pratos de 5, 10 e 15 reais e aí eu posso degustar uma maior... Maiores opções. Então, é... E alguns feirantes estão pensando em apresentar novos pratos. Então, a gente vai divulgar mesmo o que nós já servimos na nossa feira. Porque são tantas opções que não dá tempo de comer tudo num dia só. E às vezes a pessoa também, né? Exato. Não tem condições. Pega um, né? Comprar dois, fica mais baratinho. Divide com o filho, né? Com o esposo. Experimenta, né? É para a gente divulgar todos os nossos produtos. Tem muitos produtos na feira? Muitos pratos? Muitos, muitos, muitos. Para todos os gostos, né? Até a gente está lá com muitos gostos e muitos sabores. Tem para todos os gostos, né? Tem frango com guerova, tem... A Tombada Mineira tem o torresmo, o pastel, a batata recheada, o macarrão na chapa, o vaião de dois. Tem muita opção. Tem muitos pratos, né? Para todos os gostos. Muito bacana. E vai ter alguma novidade no atendimento ou não? Vai ser o mesmo atendimento nos mesmos dias? Vai ser o mesmo atendimento com fichas, com música ao vivo. Então, no dia dois vai ser a abertura oficial, que é um sábado. Então, nós vamos estar lá recebendo a nossa população. Aí a feira tem na quarta feira, na segunda feira, na quarta feira e na sexta feira... Mas no mesmo horário que tem mesmo? No mesmo horário da feira. Sábado, de manhã até meio-dia? De manhã até meio-dia. Na segunda feira, no mesmo horário, a partir das 17h, 16h30, já estão todos lá. Na quarta feira também. E na sexta feira, o encerramento, no dia 8 de dezembro, com um grande show da Banda Ottoni, que é a nossa banda raiz, daqui de Três Lagoas, e com a banda de Campo Grande, Vitor Gregório e Marco Aurélio, que vem a brilhantar aí o nosso show de encerramento do primeiro festival de feira. Que maravilha! E as pessoas têm ido à feira, Lidiane Cointu? Melhorou a climatização? Melhorou a climatização, mas ainda persistem reclamações. É muito importante deixar claro que o calor, gente, ele não é só da feira central. O calor, ele está extremo em todos os lugares. Hoje está fora do normal. Hoje está fora do normal. A gente vê vários anúncios do Climatempo falando. Então, não é a feira. A feira está climatizada, com exaustores. Então, tudo que poderia ser feito para amenizar o calor dentro da feira central foi feito e estamos buscando novas estratégias. Mas o calor é geral. Então, está calor? Está calor. Na feira está calor? Está calor como em todo lugar. Mas eu garanto que o chopp gelado, que é toda aquela comida, todo o nosso hortifrute é muito maior do que o calor. Então, vocês estão convidados a frequentar a nossa feira municipal, que tem uma estrutura espetacular para atender toda a nossa população traslagoense. Muito interessante, né, Ediane, que vai se aproximando o período de verão e de chuva, né? E sempre foi uma reivindicação dos feirantes para que tivesse um espaço coberto, um local adequado, que a gente se recorda quando era na livre, a feira era gostosa, tinha, né, um espaço aberto, só que tinha esse problema de chuva, vento, né? Choveu, não tinha como montar a feira. Choveu no meio da feira, tinha que recolher e as pessoas não iam até a feira. Hoje, a nossa estrutura, ela é, assim, de nos orgulhar o investimento que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro e toda a sua equipe fez na feira em estrutura, né, em organização e nós temos uma equipe que está lá sempre pronta a atender, né, junto com a associação dos feirantes. Então, assim, não há do que se falar, né? A gente precisa usufruir e desfrutar de toda essa maravilha que nós temos à nossa disposição. E valorizar o que é nosso, né, Ediane? Na semana passada, o prefeito até falou que ali vai se tornar um grande ponto comercial, aquela região da cidade. Vai ter o camelódromo, agora o centro de abastecimento da agricultura familiar. Que já começou a funcionar. Feira central. Uma pessoa vai no lugar, acaba indo no outro, né? Vai ficar uma região bacana, né? Uma região de extremo desenvolvimento, né? Pra quem lembra de como era aquela região, tá lá com um novo monumento prestes a ser inaugurado, que fala da nossa história, que é das nossas origens. Então vai ficar ali um ponto turístico mesmo. E a feira central vai ter uma iluminação de Natal muito especial também. Que bacana, olha, até a iluminação. A Margarete Lopes, ela diz, olha, esse bota de cobra cada ano vem inovando os festival. Parabéns. A Meide é 2 de dezembro, banda Anjos de Resgate, uma benção, né? Esperamos você lá, hein, Margarete? É, e ela aqui, a Noemi Medeiros também, a Lidiane Ferreira, lindona. E tá me perguntando aqui do Padre Fábio de Mello, que parece que não tá tendo agenda pra ele, né? Não tá tendo agenda, gente. O Fábio de Mello. Mas nada impede que ele venha no ano que vem. Vamos rezar pra isso, né? E se tentou, não deu certo, não deu. A Margarete tá dizendo que vai, viu? Que bacana. O Alfredo, ele já tá por aí? O total, até o Alfredo, né, daqui a pouquinho vai mostrar pra gente lá como que está essa decoração na área central. A gente vai mostrar porque tem bastante pessoas trabalhando na área comercial de Três Lagoas ali. Quem passa pela região da Esplanada da NOB, já vê toda uma movimentação. A Casa do Papai Noel, né? Que é a cidade natal, né? Que fala, né? Vão ter várias casas de Papai Noel com vários temas que a equipe da Diretoria de Cultura, o Eriksen, né, Gilberto, toda a equipe está fazendo com muito carinho. Então vai ficar assim, gente, de encher os olhos mesmo. Pra quem é fã de Natal, vai querer ir todo dia, né? Porque tem gente que gosta mais, né? É um momento, como você falou, Ana, de muita simbologia, né? De reflexão, de oração, de agradecimento, né? Por um novo ano que está prestes a iniciar. Hoje, a gente pode refletir que 2023 foi um ano desafiador para todos, né? Um ano de recomeço. É quando a gente está recomeçando pós-pandemia e ver hoje o centro, né? Todo o investimento da Prefeitura Municipal de Três Lagoas na área central faz com que os lojistas invistam também. Então, muitas lojas estão repaginando, muitas lojas, né? Ah, mas tem loja que fecha. Tem, tem loja que fecha. Mas tem loja que abre também. E a empregabilidade do nosso município, ela é crescente, né? Então a gente tem vagas de emprego, tem oportunidades. Nós somos uma cidade de oportunidades. É, nós falamos agora em Apouque que sobram vagas de emprego aqui em Três Lagoas diferentes de outros municípios. Temos mais de 240 vagas abertas só na casa do trabalhador. É, tá difícil preencher essas vagas. Graças a Deus temos a indústria também que oferece muito emprego. É melhor sobrar do que faltar, né? Do que ter pessoas na fila procurando emprego aqui em Três Lagoas. É diferente. Você falou do comércio. Esse ano vocês se reuniram com a associação comercial, com o sindicato para definir essa questão da decoração, pedir a colaboração do comércio também? O senhor Suede, né? Que é um grande parceiro da administração, ele faz parte do Conselho Municipal de Turismo, que até daqui a um pouco nós temos reunião do nosso conselho e ele faz parte. Então, ele é o porta-voz do sindicato lá junto conosco e ele eleva todas as reivindicações e a gente vai construindo junto, né? Então, a gente precisa ser parceiro à iniciativa nossa do poder público junto com a iniciativa privada. Então, a gente anda de mãos dadas. O nosso conselho, ele está ativo, se fortalecendo a cada dia para que a gente possa desenvolver um turismo sustentável. E é importante, né, Lidiano, quando você fala da parceria, o poder público fazendo a sua parte, decorando a área central, não só a área central, mas outras regiões da cidade, mas é importante que o comércio que pode também decore a sua loja, o seu estabelecimento, né? Isso, e faça principalmente treinamento com os seus colaboradores, né? Porque a gente fala que, assim, se nós vamos receber turistas, nós precisamos bem atender com a acolhida para que esse turista leve boas lembranças, boas memórias daqui e retorne. Então, a gente tem falado bastante sobre a importância do treinamento para que a gente possa atender com acolhimento todos os nossos turistas e a nossa população. Com certeza, o atendimento faz toda a diferença. Nós estamos falando da decoração na área central, né, de toda essa montagem. O Alfredo Neto já está ali na esplanada da NOB e mostra para a gente agora, Alfredo, como que estão os preparativos. O pessoal já está trabalhando aí às 7h34, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Ana, apesar do sol e calor, o pessoal está pegando firme. Nosso cinegrafista, Max, repórter cinematográfico vai dar aquele zoom no pessoal que já está nos preparativos inicial da cidade do Natal para os familiares virem com as crianças e, é claro, o ponto turístico de Três Lagoas ser ainda mais enaltecido durante essa época natalina, onde já está sendo preparado aqui no estacionamento da NOB a cidade do Natal. Algumas casas estão sendo construídas, alguns locais onde vão ser colocados os piscas-piscas, as luminárias para poder fazer aqueles corredores luminosos para poder chamar a atenção das pessoas que aqui virão com os familiares para poder prestigiar durante o período festivo do final do ano, é claro, aumentando a circulação de pessoas, aumentando aí o convívio das pessoas, tornando aí esse período noturno um pouco mais ativo na área central, onde os comerciantes tanto abrem as suas lojas com o horário mais estendido, como aquelas pessoas que também procuram um local diferente para poder distrair, passear com os familiares e assim poder ter uma distração e simbelezar, porque muitas pessoas gostam, ainda mantém esse sentimento do espírito natalino durante essa época festiva. E a gente vê que aqui, está começando os preparativos da cidade do Natal, o pessoal está pegando o filme para poder entregar a tempo e as ruas já tem algumas decorações, alguns pontos para aquelas pessoas que vão transitar pelas avenidas e as principais ruas da área central de Trisagoas e avenidas que levam dos principais pontos de fluxo até a área central, também já tem a decoração instalada para que essas pessoas que vão vir ao centro de Trisagoas, que vão circular pela cidade, possam ser acolhidos aí, tocados com o espírito natalino. Fred, eu vou pedir para o Max mostrar, inclusive, a parte da montagem da estrutura, onde que vai ser o festival Mix das Águas. O pessoal, inclusive, já começou a montagem do palco, do lado oposto, no mesmo espaço, na lateral da Avenida Antônio Trajano, é o espaço onde a Prefeitura destinou para a realização dos grandes eventos, onde acontece a tradicional festa do folclore, aí vai ser o Festival Mix das Águas, que nós falamos agora em a pouco, vai fazer parte de toda essa programação, do calendário das festividades de final de ano, e é um espaço muito bom, esse espaço para a realização de eventos, né, Lidiane? É um espaço central que atende a todos e a gente está sempre melhorando a infraestrutura deles. Olha, o espaço bem grande, aí o pessoal já montando, na montagem, porque é dia 23, que dia que é? Quinta-feira. Quinta já? Quinta-feira, dá tempo, dá, né? Dá, dá tempo. Agora é só subir, já está ali tudo amarrado, é só subir a tenda. É só rapidão. E a praça de alimentação vai ser aí também? Vai ser na lateral, né? Não vai ser na onde foi a praça da festa do folclore, porque não tinha o espaço disponível, porque vai ser a nossa cidade do Natal. Então vai ser na lateral, vão ser 12 barracas de alimentação e uma barraca grande de bebidas. Que maravilha! E vai ser para o pessoal de entidades? Das igrejas. Das igrejas mesmo, né? No dia 23, 24 e 25 é do Conselho de Pastores, e no dia 31 e 2 é da Comunidade Católica. Estou esperando, estou aguardando a lista que o padre vai passar. Que maravilha! Obrigada, tá, Alfredo e Matos, pelas imagens aí. É isso, né, Lidiane? Então vai ser, assim, um grande evento, a população convidada, toda a programação começa já dia 23 com o Festival Mix, depois na semana que vem tem a inauguração da decoração natalina, né? E a nossa população é convidadíssima, né? Porque sem vocês não tem festa, não tem comemoração, então é tudo feito, tudo pensado com muito carinho para as nossas famílias, para a nossa população. Então você é o nosso convidado no dia 23, a partir das 19 horas, um grande show com Elis Soares, né? E venham prestigiar. Que o pessoal vá com espírito para curtir, aproveitar, né? Nada de briga. Para curtir, para celebrar, para comemorar mesmo. Exatamente. Obrigada, Lidiane, que lhe apresenta, tá? Um grande beijo. Tá.